Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui um vídeo um bocado diferente. Já não trago um gameplay aqui para o canal há algum tempo e hoje vou trazer um porquê? Porque saiu o Call of Duty Mobile, é gratuito para iOS e para Android. Eu hoje vou-vos trazer o gameplay no iOS. Isto porquê? Porque no meu OnePlus 3 já começa a dar um bocado lento. Então eu vou usar no iPad e aqui o jogo já funciona bem, já consigo gravar o gameplay. Teoricamente, vou testar, vou ver se fica bem gravado ou não. E vamos testar o jogo. Então, como vocês podem ver, estamos aqui no menu do jogo. Tem aqui as definições do jogo. Se formos aqui áudios e gráficos, ele está com os gráficos pré-definidos para este tablet. Eu não mexi, está em qualidade média e taxa de quadros média, que é os FPS. Tudo o resto, temos aqui o modo multijogador, temos o Battle Royale que ainda não está desbloqueado, que é só no nível 7, que desbloqueia. E em breve tem aqui este modo, que eu não faço ideia o que é que seja, mas há-se alguma coisa. Então, pá, isto eu vou-vos deixar para vocês pesquisarem e verem o que é que querem fazer. Vocês podem escolher aqui a arma, os acessórios, servir a arma de nível, escolher aqui as várias... Isto é o Battle Royale, personalização, podem pôr tipo sprays e emotes. O emote que eu tenho para já é só este. Por isso, depois vocês basculham e instalem no telemóvel, desde que sejam tão ao minimamente recente, o jogo de certeza corre bem. Então, vamos começar com o multijogador e vamos fazer iniciar. Chama-se Linha da Frente. Isto é aleatório, o mapa... Mas é free for all. Não, é Team Deathmatch, se não me engano. Exatamente, Team Deathmatch. Crash, Linha da Frente. Desculpem lá, eu tenho que estar a olhar para baixo, mas tenho que estar a olhar para o tablet. Ok. Então, basicamente, o que é que é isto? Ah, ainda não começou isto, bateu mal o jogo. Olha, diz aqui no canto superior direito, diz o ping. Nice, nice. Não tinha reparado nisso. Então, basicamente, vocês aqui, do lado esquerdo, mexem o jogador para a frente e para trás. E depois, do lado direito do tablet, vocês mexem de um lado para o outro. Eu, ao fazer a mira, o aim down the sight, ele dispara logo automaticamente. Como vocês poderem ver. Basta fazer o aim down the sight e ele dispara. Eu vou tentar ganhar aqui scorestreaks, ou killstreaks, não sei como é que se chama aqui. A ver se consigo uns killstreaks quaisqueres. Isto é complicado jogar com isto, meu. E mataram-me. Mas já tenho dois killstreaks. Então, basicamente, killstreaks, vocês carregam aqui embaixo. Vou mandar vir um UAV. E agora, vou mandar aqui o caçador sienas. Hunter Killer. Vamos por aqui. Vocês podem saltar, carregando aqui. Pau, 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 lixei dois. Está aqui um gajo. O que? Estava a ver como é que ele não tinha morrido. Posso saltar. Não sei como, mas eu tirei o som ao jogo. Ah. Ah, agora já tem. Ah. Ah. Os controles não são assim tão maus. Eles começam ali no spawn. Enquanto eles me tiverem com aquela cedo. Estava a ver que não morria. Baixa-te. Baixa-te. Ui, só tenho faca agora. Ah. Ia ajudar a facada, mas não consegui. Ok, vamos mandar aqui o UAV. Não disparas, moço. E agora mandas aqui o Killer Drone. Tricks. Ah. Quase respetável, olha aí. Salve. Não dá para subir? Não. 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 Estou a ver gajos aqui, meu. Se calhar era eu. Posso mandar uma nade. Chego aqui. Morre com a granada. Não morreu. Bora. Carrega Vamos montar todos aqui Isso Cuidado Peguei a arma Um Dois Vamos Desconto Bora Bora Ai o olho da facada Vitória O jogo está fixe Graficamente não está mal A jogabilidade É uma questão de hábito Estou habituado aqui Com essas cenas No tablet então Ainda mais complicado Porque isto é grande A braba E tu para conseguir jogar É assim um bocado Para mexeres os dedos É um bocado complicado Eu sei que tenho aqui O Nuketown O do barco Agora esqueci-me do nome As duas ou uma ou poucas Ah o hijacked Era este que eu queria dizer Hijacked tem aqui Que é este do barco Este é fixe Oh yeah baby Este é fixe Quando tu começas Tens esta parte do invencible Que ninguém te pode matar No spawn Ah esconde-se Vai Alguém aqui Vou tentar carregar a arma Estão todos aqui em baixo Quer dizer Elas estão invencibles Mas eu não os posso matar Mas eles podem matar a mim Assim não dá Assim não dá Estão a brincar Com a brincadeira Vamos lá Ah Aqui está aqui E mais uma vez Eu pus extensão Sem querer Regaiar a arma Não é preciso Die bitches Estou a ouvir Despares da água Como é que é possível Estou a ouvir Ele vai ficar Já a deixar ficar invencible Estou Manda aí Sianas E agora manda aí Este Hunter killer Ah esconde What Son of a gun Um gajo de balas Vamos lá Vem Se eu pressionar Sempre para cima Aquele bloqueio A corrida Ele fica sempre a andar Que dá um certo jeito Por exemplo Aqui Eu estou a obitir Mas é estes fones Que estão avariados Que eu ouço Do sentido contrário Foi aquele Xiaomi Que eu comprei No AliExpress E eram todos mamados Eu estou a ouvir os tiros De todo lado Menos do lado Para onde eu estou a olhar Estes fones Estão todos lixados Que era como acontecia Eu jogar Playstation Que eu usava estes fones Estou a ficar sem balas Pega Não Não Vá-lhe facada Sniper Vamos Sniper Pulo de Sniper Espera aí Lança Vamos que acabe E agora este Vamos Vamos Pulo de Sniper Quem é este Moa Só lhe este Não fujas Manda cá Tchau Tchau . . . . . . Ah! Isto não é para ir fecho, chaval! Opa! Manda outros! Cuidado que alguém se espetar aí! Opa, siga! Não metas baixo, emoção, moço! Tinha muitos dedos para jogar nisto! Estamos quase lá, mantém-lo! Bum! Headshot! Tivemos uma arma! Tivemos! Estes fones são horríveis, mano! Mas não tenho que usar o do iPhone! Que ouço completamente o sentido oposto! Enfim! Tango, abaixo! Tum, 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 tum! E aí, vitórias do Call of the Team Malbiler! Fui eu, as minhas últimas kills, acho eu! Foi, sim senhora! Os primeiros 5 tiros foram para os pardais! Parece aquilo de Street Fighter quando te matas um gajo e ele começa no fim! Em câmara lenta! Bem pessoal, como puderam ver, isto é o Call of the Team Mobile no iPad! Vocês podem sacar também para Android! Podem jogar no telemóvel! Experimentem! Digam-me como é que corre no vosso telemóvel! Qual é o vosso telemóvel e como é que corre? Se corre bem ou não! Eu tenho um OnePlus 3! Ele corre, mas não é assim por aí além! Digam-me como é que corre no vosso telemóvel e qual é o que vocês estão a usar! Digam-me o que acharam do jogo nos comentários! E digam-me se querem ver a parte do Battle Royale! Que ainda vou desbloquear no nível 7! Tem aqui, vocês podem ver aqui! É preciso nível 7! O Battle Royale do Call of Duty Mobile! Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo! Se gostaram, façam like, subscrevam o canal! E vemos no próximo vídeo! Fui! 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 Fui!